Eu fui surpreendido hoje pela manhã com a notícia da morte do ator, escritor, comediante, showman, José Eugênio Soares, o Jô Soares. Eu tive a honra, o prazer de estar com ele três vezes. A primeira vez quando fiz o humor na caneca, a segunda vez quando fui entrevistado por ele e depois tivemos também numa festa que era aniversário do Héctor Babenco, se não me engano 50 anos do Héctor Babenco, ele também estava lá. Eu fui a outros programas de televisão, mas nada se compara, as pessoas que já estiveram lá sabem disso, a você ir no programa do Jô. A grife que se tornou o programa do Jô, o poder que ele tinha de transferir prestígio ao entrevistado. Muitas pessoas passaram a existir como artista de verdade e terem suas carreiras consolidadas depois de uma entrevista no Jô Soares. Muitas pessoas, conheço artistas que dizem, né, a minha vida se separa entre antes e depois da entrevista no programa do Jô. Uma pessoa, deixa eu ver no molhado, eu falo isso, mas extremamente culta. Eu li a biografia Desautorizado, o livro do Jô, que ele escreveu em companhia do jornalista Matino Suzuki. E é maravilhosa, narra sua infância, ali você vai vendo a formação do caráter desse cara, a sua formação cultural. É maravilhoso. E ele sempre defendeu a liberdade no humor, o que é mais importante. Ele sempre disse que o humor não é para agradar. O humor só é ofensivo quando não é engraçado. Ele conhecia bem de humor, diferente de certas pessoas que se arvoram juízes na internet. Enfim, eu queria deixar registrado aqui, vou falar a solidariedade, né, mas uma certa tristeza, não muito grande. Por que não muito grande, né, pela morte do Jô? Porque foi um homem que viveu a vida intensamente, né, ele estava com 82 anos e ele começou muito cedo na profissão, né, começou na piscina do Copacabana Palace. E ele fez tudo o que ele queria fazer na vida, ele fez bem, ele fez sucesso. Ele, como ator cômico, ele foi para a família Trapo, onde ele ficou, se não me engano, por quase uma década, ao lado do Ronald Golias. Não vou me lembrar agora o nome do Zelone, a Fronze, enfim, puta sucesso, puta sucesso. A Daniela Barbosa participava eventualmente também, né, eles trabalhavam na Record. Depois num programa solo, depois nos seus shows, que era uma espécie de stand-up comedy, né, ele não contava piadas, eram textos, né, então era stand-up. E, finalmente, com o programa de entrevistas, que é maravilhoso. E mais os livros. Eu li o Xangô de Bake Street, é muito bom. Depois das Esganadas, é maravilhoso. Acho que é esse o título, né, As Esganadas. Também é maravilhoso, ele retrata um rio já perdido, né, o rio da década de 20. É maravilhoso, enfim. Então, é um cara que se foi sem deixar um rastro de coisa não realizada. Tudo que ele se propôs a fazer, ele fez, e fez muito bem. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conhecê-lo, não de conhecê-lo, né, mas de ter estado com ele, não apenas três vezes, mas o suficiente pra ver que cara foda era o Gil Soares. E vai ficar por muito tempo, por muito tempo, na memória dos brasileiros, e já entrou pra história. E vai ficar por muito tempo. E vai ficar por muito tempo. E vai ficar por muito tempo. Vamos lá.